Meu nome é Altair Guimarães, fui removido três vezes da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a minha história. Dificilmente se muda não o país, mas o mundo, mas continuo fazendo a luta, vou continuar fazendo por conta dos meus filhos, dos meus netos, porque eu estou com 62 anos, acontece comigo desde os 14 anos, e em 60 anos não houve nenhuma melhora. Aqui, para mim, foi a melhor época da minha vida, foi na minha adolescência, na minha infância. Aqui, hoje está tudo mudado, né? Isso tudo, de vez em quando, vem à tona. Eu aqui tinha barracos de pau a pique e eu pescava. Eu saía a pé por aqui, ia para a praia, eu estava muito perto de tudo. Mas foi uma infância maravilhosa. Trabalhei nesse clube, enquanto criança, fazia função de boleiro, pegava bola para os tenistas. É um oásis de tranquilidade, ela dá uma tranquilidade às famílias. E aos filhos também, desfrutarem do ambiente tranquilo, sem a violência da cidade, porque é um lugar protegido. Eu trabalhei aqui enquanto menino, depois nunca mais entrei, tive a oportunidade de entrar. Nasceu a comunidade, mais ou menos deveria ter nascido o clube. E o clube ficou aí, a comunidade saiu. Por que a comunidade saiu? O período da ditadura foi um período no qual essa repressão e essa onda de remoções foi forte, as áreas das favelas, dos morros ou as beiras de rios. E essas áreas passavam a ser do interesse do mercado imobiliário, de alguma maneira incomodava as classes altas, médias, que moravam próximas a esses locais. Você tinha períodos de repressão e de remoções. Na época, a gente saiu daqui porque o governo, na época o Lacerda, dizia que a gente agrediu o meio ambiente e tinha que sair daqui porque a gente que matava os peixes. Mentira! Na verdade, o que eles queriam fazer aqui era uma limpeza social. Ah, lembra? Os caminhões encostaram, fomos pegos de surpresa e foram desmanchando o barraco e botando as mudanças em cima daqueles caminhões vasculhantes, que não era nem um caminhão de mudança, era um caminhão vasculhante e isso fica marcado em qualquer criança, em qualquer adulto, em qualquer velho. Quando eu subi a estrada do Juá, lá em cima as lágrimas descia dos meus olhos. Porque eu estava saindo de um lugar que eu conhecia, que eu gostava e estava indo para um lugar que nem visitar antes eu tinha ido. Eu fui a toque de caixa sem conhecer. Agora chegando no rap, mandando improvisado, na rima eu estou chegando e agora eu vou falar da cidade de Deus, como eu tenho que aprender também, como eu tenho que ensinar. Na rima eu estou chegando, mandando no improvisado e ensinando, aprendendo. É, não está bom, agora eu vou mandar nessa batalha, eu vou ganhar de novo e representar. Aqui é todo dia tiroteio, não posso falar. Muitas outras favelas de outros lugares e misturaram tudo ali. Não tinha como pessoas que viverem ali, sem estar como se numa selva de pedra, se degradeando. Quando você fala sobre a cidade de Deus, foi errado fazer isso, dessa forma. O problema é que no todo do Brasil, eles começaram a construir esse bairro, longe da parte da cidade que já tem infraestrutura. O que era para ser uma cidade modelo acabou, se tornando um inferno. Na Ilha dos Caixares, comunidade tranquila, não tinha nenhum risco. Quando me mudei para a cidade de Deus, lá o tráfico imperava. Era guerra. Cada um dominava um ponto desse de droga. Então era um querendo um ponto do outro. E aí havia guerra. Quando havia o tiroteio. A bala passava por cima do meu telhado aqui, eu tinha que tirar minhas filhas da cama e botar no chão. Perdi muitos amigos aqui. Hoje é diferente. Só que hoje é polícia com eles. Mas ainda existe. Ainda acontece. Ainda morre gente. A lot of people suffered. Until today, and probably next years, they will still suffering. Even in areas that the traffic gives the others. So, this is very bad. But now we are trying to build people near to the work. And also in places that you have transport. You have other things that you need to live. It was just an urban solution. And we need much more than this, a social solution. And they come together. It's impossible to improve people's life doing this separately. Embora isso aqui tenha sido muito violento, mas da minha adolescência até a minha vida adulta, eu passei aqui. Eu fui removido daqui por conta da linha amarela. Essa ligação está surgindo em outubro de 96 com a linha amarela, a mais importante intervenção urbana em andamento no país. começa perto da Cidade de Deus. Eles tinham o interesse de construir a linha amarela. E aí foi feita a remoção das casas da Cidade de Deus. E a minha casa, a qual o governo me tirou e colocou ali, estava justamente nesse trajeto. E aí eu tive que novamente ser removido. Diferentemente das outras remoções forçadas que existem aqui no nosso país, que é por conta da especulação. Aqui era um bem comum. Por isso dá para entender. As remoções são necessárias para o desenvolvimento urbano? A resposta é simples. Não. Não. Só que ela é barato. É barato remover. Por que as classes médias permanecem? Por que quando você constrói uma linha férrea, você não destrói um condomínio de luxo? Porque a engenharia pensa no trajeto resguardando o direito das classes médias, das classes altas e permanecerem onde estão. Então é possível também tratar as classes populares da mesma maneira. Eu não considerei isso aqui como remoção, mas como um reassentamento. Porque foi feito dentro da própria Cidade de Deus. De qualquer maneira, aquilo mexeu com a minha vida, por eu já ter passado por outras remoções. Minha família ficaram morando aí. Então não dá para esquecer a origem. Sempre. A gente se vê sempre. A gente não esquece. Família não se esquece. É uma questão de hábito. De costume. Nós já fomos nascidas, criadas. Costume e necessidade. Ninguém mora porque gosta. Mora porque não tem outro jeito. Quando eu saí da Cidade de Deus e fui morar na Vila Autódromo, eu fui morar num paraíso. Sandra! Então quando você vive em harmonia com os seus vizinhos, então dia a dia é feliz. Se hoje eu tenho o meu canto, o meu teto, agradeço a Deus e a Ele. Porque foi Ele que me ajudou. Porque se não fosse Ele, eu não tinha casa. Eu tinha um total de 800 casas. Aqui era um lugar muito calmo. Um lugar para se criar filho. Minha casa seria na Vila Autódromo. Porque lá não tem nada melhor do que aquilo. A Vila Autódromo eu tinha amigos. Eu saia, brincava, eu sabia com quem eu estava. Todo mundo me acolhia. Acolhia todo mundo que chegava, né? Eu era família, entendeu? Qualquer coisa que precisava, a gente gritava, eles estavam ali para nos ajudar. Quando eu cheguei em Vila Autódromo, eu percebi que as questões da remoção estavam ali muito presentes ainda. Queriam remover a Vila Autódromo. Eu me interessei em colocar a chapa e sair presidente para lutar contra os irmãos do governo. Eu não deixei brecha para que a prefeitura fizesse o que eles costumam fazer arbitrariamente. Que é chegar com o trator na calada da noite e demolir e mandar as pessoas para os 30 km de distância que eles costumam mandar. No final ficou uma luta desigual e covarde. Eu lutei contra o dinheiro. No dia 3 de junho de 2015 veio uma ordem judicial para desapropriar uma família. E nós achamos aquilo muito errado e injusto. E por isso nós ficamos, tentamos diálogo de todas as maneiras. Falamos que não iam tirar aquela família à força. Primeiro eles teriam que bater na gente. E realmente eles bateram. Muitos moradores apanharam. Não só eu, mas como só o Thay, o próprio morador da casa, o idoso. Apanhei, quebraram o meu nariz. Mas eu continuei lutando. Quando eu comecei a perder a luta ali, no valor que eles começaram a pagar. Famílias aqui, não que não merecessem, conseguiram sair daqui com 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Então, famílias que ganhavam 800 reais de salário mínimo, não tem como você dizer para o morador, não vá. Porque ele acaba indo. Porque o sonho da vida dele é ter um conforto. E esse dinheiro proporcionava isso. E me deram 1 milhão e 400. Olha, eu não vou dizer que a minha casa não merece. ganhar isso. Mas eu nunca vi. Era como se fosse um prêmio de uma totobola, um prêmio da loteria. O pobre nunca... Por isso que ele conseguiu remover. Porque ninguém resiste a esse valor. Se eu pudesse, hoje, voltar para a Vila Autónoma, eu voltaria. Eu daria esse apartamento, qualquer casinha daquela ali. E dava um dinheiro de volta para a pessoa e voltava para ali. Porque o melhor lugar, depois da Ilha dos Caissara, foi a Vila Autónoma, que eu morei. Você perde a história. Você perde o contato de vizinhança. Para mim, eles fizeram um crime. Porque você não pode retirar um grupo de pessoas e colocá-los 30, 40 quilômetros longe de onde eles estavam vivendo por um tempo. Claro que, se você precisar de retirar, você deve retirar um lugar próximo ao lugar onde essas pessoas vivem. É assim que isso. Mas, ao mesmo tempo, o Olimpí-Games tem um dia. Então, você não pode ficar apenas 5, 10 anos com isso. E o que eles fizeram foi, ok, eles colocaram eles e vamos fazer o que precisamos fazer. para os Olimpí-Games. Os Jogos, os eventos, são uma coisa maravilhosa. Quem não gosta de esporte, mas uma maior parte dessas remoções acontece e ocorre por conta da ganância do homem, da especulação imobiliária e do dinheiro. Eu continuo visitando outras comunidades que passam pelo mesmo processo de remoção que a Vila Autónoma passou, como é o Horto. Então, eu não desisti da luta. Eu sei que é muito difícil fazer esse enfrentamento. São todos armados, de escuro, capacete, enquanto a gente, nada tem para nos proteger. Eu, como tenho uma filha pequena, eu não quero que ela presencie uma situação dessa. O sentimento do Horto é uma grande família, o Horto. Então, tirar um morador daqui é a mesma coisa tirar um peixe fora d'água. Essa, dessa vez da minha, eles falaram, é a 28. Você, em frações de segundo, passa milhões de informações na cabeça. Eu falei, agora é comigo. Agora é verdade. Então, daqui só dava para ouvir. Aí, quando começaram a lançar a bomba de gás lacrimogênio, spray de pimenta. Esse policial federal, que era um pouco mais sensível, um pouco mais humano, ele estava conversando comigo o tempo todo pelo Marcial. Eles estão preparando para jogar bomba de gás aqui dentro. A bomba de gás, em campo aberto, já tem um efeito. Imagina dentro de uma sala, de uma casa. Então, eu chamei as pessoas, eu falei, gente, eu não posso ser responsável pela vida de vocês. Vamos liberar a casa. Acabou aqui. A razão que disseram que eu tivesse que ser removido, essa casa não é sua. O termo invasor é usado constantemente. Invasor. Eu nasci aprendendo a subir essa escada e engatinhando. Você vê que... O curso é um lugar de engatinhamento. Peróis, a cultura é, claro, que eu vivi... Eu crescendo aqui desde que eu nasci. Então, eu sou o fronteiro dessa casa. Minha mãe, minha irmã. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha Urtu é um lugar de parque, federal, que são protegidas não é tão fácil. E a grande discussão é essa, é essa. Não restam alternativas às classes populares para se reproduzirem, a não ser ocupar de forma informal as áreas que não interessam ao mercado. E, de tempos em tempos, essas áreas se constituem fronteiras de interesse para o mercado imobiliário. Então, esse processo de urbanização que nós temos no Rio de Janeiro e nas grandes cidades brasileiras, ele é perverso porque permanentemente ele expulsa as classes populares para outras terras que também vão ser, no futuro, reapropriadas pelo mercado imobiliário. É um ciclo. Até que se pare, até que se consiga efetivamente criar uma legislação de proteção das classes populares, esse ciclo vai tender a se reproduzir. Eu queria aproveitar essa fala e de fazer um apelo a todos os governantes do mundo, é que antes de se fazer remoção, se leve em consideração e em conta a vida humana. Quase todas as reuniões e assembleias que eu fiz, a Naomi participou, ainda hoje participo, para ela poder entender que a vida não é fácil. Então, eu sempre procurei passar isso para ela. O exemplo que o meu pai me deu é que a gente nunca pode abaixar a cabeça para o governo nenhum. Sempre tem que correr atrás dos nossos direitos. Nunca ele chegar a falar e a gente, ah, tá bom, tudo bem, pode fazer. É melhor continuar lutando. Isso é um ditado que nós temos aqui. A gente é igual o bambu, enverga, mas não quebra. Agora chegando no rap, mandando improvisado na rima, eu tô chegando. Agora eu vou falar da cidade de Deus, como eu tenho que aprender também, como eu tenho que ensinar. Na rima eu tô chegando, mandando improvisado, ensinando, aprendendo. É, não está bom, agora eu vou mandar nessa batalha, eu vou ganhar de novo, representar. Aqui é todo dia, tiroteio, não posso falar.